Toda vez me perco dentro do seu olhar, vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você, onde eu consigo esquecer desse mundo Então, porque você não vem? Pensa nisso no desafio Quando você não vem, eu me sinto num dia Os dois se enfrentaram, temos uma revanche aí M. Charles vs. Choice, boa sorte aos MCs Choice começa, é bate e volta, dois versos cada Eu quero ver, eu quero ver Satisfação, caralho É, nóis cachorro Satisfação, mas agora o Choice que bate no MC Charles Desculpa te falar, mas eu não curto seus cristais São chatos, assim como você é um cara Que nunca representa e nunca traz a rima rara Me desculpa, meu aliado Mas só que o seu seu, sua métrica e sua rima Tá desalinhado, tá fracassado Aí, tá muito fraco Eu chego em cima, mano, me destaco O outro lado Não acho que de falta qualidade Era só dois versos, nada Não te mato com metade Essa é a diferença, pois Charles Sempre que foi favela Você me mateu uma vez por a panela Não seguro a panela Tinha esquecido que era o 4x4 Mas só que eu te mostro, eu represento a favela Agora eu me lembro, mesmo esquecido Eu gosto de... Essa é a diferença, rima e brasa Mas acho que a rima também é de NASA Porque Red Bull sempre criou asa Falar que representar a favela não te faz vencer Não tá em casa Parar com isso, não compromete Eu represento a rua Eu tô na internet Eu vou te dizendo E me te queima igual torresmo Porque meu mano, da mesma forma eu represento Você que tá na internet Cê é imbecil Mas se o wi-fi cair Se compara até teu nível Porque infelizmente Eu sei que é meio insensível E Charles não sai daqui Puro e inamovível Vou te contrariar Porque eu tenho que dizer Eu não tô no wi-fi comédia Eu tô no 4G Se liga agora no meu papo Eu tô no telefone Você é um inseto Me dá minha frente Na inseto Acho que agora contigo Eu vou sempre mandar o papo reto É tipo Rashid Acho que eu tô de boa Tu pode deixar que inseto Mas nunca deixe de ser mosca Aí Fechou o primeiro round Só pra avisar Primeiro round da casa O pessoal falou aí Ô tio Inscu Que cê foi pagar o boleto E já voltou, mano Agora vai, tio Vai, segundo round Querido, amor Valeu Quem terminou começa A Charles Ataca Quebra no pit No one Quebra, papai Bora Aí, choice Tudo bem A casa já caiu Por isso eu mostro Que o nível aqui tá a mil É mesmo porque tu sabe Que aqui transcreve Foi pagar o boleto Agora me paga com o rime É o que tu deve Eu já rimei Já rimei Continuei Pelo amor de Deus Realmente Falei que foi pagar o boleto, choice E pelo visto foi literalmente Não interessa Não interessa Eu faço a rima Agora acabo com a conversa Porque você se compromete Eu não fui pagar boleto Você que foi pagar um Tudo, aí, aí Aí, 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 mano Acho que quem foi pagar boquete Foi você, ô camarada Não pôde rimar por três minutos Com a boca ocupada Vai se fuder Será que tu vai conseguir entender? Charlie manda o verso Que é pra tu aprender Você diz que eu tô com a boca ocupada Literalmente de saliva Tô cuspindo rima na tua cara Porque você é um comédia Pego no freestyle agora E me sentiu esse caldo Isso aí não é saliva A rima que cria Por isso o Charlie chega na ideia Que só procria Mas não vou na pederastia Eu vou na ideologia Pra ver se tu bate de frente Também na poesia Falou da geologia Ou da geografia Eu faço a rima agora Na ideologia Porque você não entende A rima atômica Se é geologia Eu faço bater as duas placas Bate as duas placas tectônicas Charlie vai mostrar Que a rima é irônica Mas tu sabe que Charlie é MC E é genealogia Vou te matar do início até o fim Se a ideia é geografia Eu chego na improvisação Bato tanto na tua cara Que no seu rosto Eu vou causar um erosão Aí amigo Desculpa É uma erosão Você achou que ia me ganhar Me desculpa É uma ilusão Não é ilusão Arma Fechou Fechou Da hora demais O chat tá pegando fogo A galera gosta Olha a carina do Johnny Meu O emote do Johnny É a coisa mais engraçada Que tem Na bolha do Johnny Na bolha do Johnny É a maior emote de cabeça É uma cocão Mano Você é louco É jabulano É o pote É o pote Aí ó Terceirão Olha o sorrisinho dele Terceiro round É o pote declarado Meus amigos Joga a mão pro alto Solta nóis DJ Yoast Joyce Você falou que precisa Só de meio round Por isso eu digo Que a rima de Charlie Já tá em brasa Não vou dar meio round Eu vou dar metade Da grana Que tu precisa Pra colocar Wi-Fi na tua casa Vai se fudendo Já estamos no terceiro Mandando o free É meio round Pra acabar com o meio MC MC pela metade Não faz rap de verdade Não traz nunca realidade Você não tem sagacinho Aí mano É pateta Por isso eu digo Que a ideia é de poeta Tua mente ainda Tá em dieta Meio MC Com meio adversário Pra deixar essa batata completa Completa E eu vou completar Eu sou o pateta E tu É o patati Eu sou o patata Parceiro Porque tu é um palhaço Um cabaço Não, não, não Ó Charlie vai manchando Pra tu Ficha ali Que já tá Zum, zum Vou te matar Porque infelizmente Ficha ali É comum Você na minha frente É só Um, um Não é patata Nem patata Que é Placa Cê manda bolado Mandando rápido Agora Mas mano Agora pegou Na última vez Que você flipou Pra mim Mano Fiquei enrolou Sabe E agora Meu mano Eu falo pra você Te mandei um fatality Que ficou com a cara A minha Você falou nada Com nada Por isso eu mostro Que no freestyle Você também nunca Foi quebrada Aquele fatality Do iPhone Senna Que não deu Pra entender Que tua melhor rima Na batalha do tanque Você roubou do NG Eu vou fazendo Eu vou fazendo Uma rima mais pesada Você sabe como é Que é Agora na rima improvisada Eu digo O papo na moral Prefiro roubar A rima do NG Do que levar decorada Pra ganhar É mas eu pelo menos Ganhei Ficha ali que eu te mostro Também abendiquei Vamos lá Eita Manada Disse que eu tô falando Caralho A desgraceira Acontecendo Aqui Mano É só a verdade Tacada na cara Os caras sangrando Igual louco Votação aberta Caraca velho Por isso que eu falo Você faz a diferença Seu maldito Que não votou Choice Próxima fase Mano Por um voto Tchau Lindo céu Que que é isso I know Calcem na mouse É tudo que eu queria É um in Um yang Teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo No bang Nós é bumerang Vai e volta Eu sei que Vai e volta Difícil saber Quando é que Vamos voltar Porque nossa noite Sem arar pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que